E aí, galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa. Galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou trollar, mano, uma das minhas vizinhas. Isso mesmo, rapaziada, hoje eu vou fazer a seguinte coisa. Eu tô aqui com o meu carro, né, mano, e eu chamei uma vizinha minha, a Stephanie, a Stephanie Loira, né? Eu chamei ela pra mostrar a potência do meu Audi R8 pra ela e também pra, quem sabe, deixar ela dar uma pilotada pra mim e ver a minha reação. Só que o que ela não espera é que no vídeo de hoje eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou pegar, mano, e vou levar ela na porta do motel. E chegando lá, eu vou falar pra ela assim, ou entra ou sai do carro, tá ligado? Vou falar o famoso ou dá ou desce pra ela. Mano, eu acho que ela vai ficar bem brava porque, tipo, sei lá, mano, eu acho que ela vai ficar muito brava pelo jeito dela e tals, assim. Eu sei que ela tá ali na sala, eu falei que ia começar o vídeo aqui e ela nem imagina que eu vou fazer isso. Então vamos lá chamar ela aqui, ó, pra gente sair, pra começar isso aí, porque eu quero parar lá, mano, e trollar ela. Vamos ver como que vai ser a reação dela. Oi, Stephanie. Oi, Stephanie. Bora lá? Bora lá. Ó, daí o negócio é o seguinte, se você mostrar que é corajosa, que é brava mesmo, aí eu deixo você dar um acelero. Será mesmo, querido? É, só que daí se você passar no teste, né, que eu vou te mostrar a potência do carro pra você, e se você não ficar com medo, eu deixo você pilotar. Mas daí, se você pilotar, você não pode judiar, velho, você tem que ir tranquila. Não posso correr nem um pouquinho? Não, tem não. Um pouquinho pode, porque o carro corre, mas tem que ir mais de boa, sabe? Tá bom. Pode ser? Pode ser. Bom, então bora lá? Bora lá. Bora lá, então. Bom, gente, partiu, seja o que Deus quiser, vamos ver se ela vai ser corajosa, e se ela for corajosa, hoje ela vai pilotar o manual de R8. E aí, eu vou rezando do outro lado, né? Bora lá. Olá, rapaziada. A Stephanie tá aqui comigo, e da última vez que eu levei ela, a Jéssica, a Stephanie, pra andar aqui no carro, eu andei assim, tranquilo, foi uma rolazinha bem rápido. E eu chamei ela, mano, pra me mostrar que, tipo assim, que esse carro é forte mesmo, e que, tipo assim, que se ela não arregar, tipo, não demonstrar medo, eu vou deixar ela pegar e dar uma pilotada, tá ligado? Gostei dessa parte já, hein? Gostei dessa parte, mãe, mas eu lancei aqui assim, você não pode sentir medo, sabe? Tá, não sei se ela não tá. Não, não pode, né, Stephanie. Mesmo você andando a 200 por hora, tá bom. Não, mas tem que ter calma, entendeu? E pra fazer esse teste com você, pra você, tipo assim, provar pra mim que não tem medo, eu escolhi um lugar, né? Ah. Eu escolhi um lugar que é um lugar, assim, que vai dar muito certo pra isso, sabe? Então, a gente tá indo pra lá agora. Beleza. E lá é que realmente vai ser o teste, sabe? Tipo assim, você vai andar no carro ou não, sabe? Lá que vai ser o momento da verdade. Vai ser o teste, tá ligado? Tá. Eu sei que... Olha, você vai ter que deixar eu dirigir esse carro depois, então. Eu sei que eu preparei um teste assim, cabulou, sabe? Mas tem que ver como você vai sair desse teste. Tá. Eu já tô morrendo agora. Eu já tô morrendo agora, já, mas vamos lá. Mas por quê? Mas porque eu tô indo tranquilo, assim? É, porque você anda bem rápido com o carro, né? Não, é porque a rua tá vindo rápido, assim. Ah, entendi. Tá mexendo sozinho. Nossa senhora. Eu posso passar nesse negócio aqui, Zé Bia? Só pra fazer, sabe? Quase não faz barulho. Um eco, né? Ai, meu Deus, um palio. Um palio com carga em cima, corre. Passar em cima de nós. Eu sei que, meu, preparei um teste, tipo, da hora, assim, sabe? Tipo, tem tudo a ver com o que... Com pilotar, assim, sabe? Então, tipo... Tá. É o lugar que você vai ficar correndo também. É. É bem aqui, ó, na frente ali, já. Ó, tô chegando ali. Eu te... Eu te oriento certinho como que vai ser, sabe? Mas, ó, acredito que você vai tirar de letra, viu? Você tira de letra. Eu vou passar no teste. Ah, acho que passa, hein? Será? Eu acho que sim. Depois você vai ter que deixar eu passar. Eu deixo. Olha o cabelo que bonito que fica. Você vai ter que deixar eu andar depois se eu passar nesse teste. Descutei o Nossa Senhora, hein? A sorte é que tem quebra-mola na cidade. Então, vou falar pra você. Isso aqui que eu tô fazendo aqui não é nada. Perto do que ele corre de verdade, né? É, perto do que ele corre. Olha o meu cabelo. Oi? Olha o meu cabelo que tá virando aqui no carro. Então, isso é parte do teste. Então, sabe se o seu cabelo vai aguentar. Nossa, o seu cabelo aguenta. É, entendeu? Meu, o cabelo tem que aguentar. Sei que já é aqui por perto já. E vou te falar, já fiz esse teste aí. Já umas duas vezes aí. Um amigo, amiga, amiga. O cara fala, seus loucos da cabeça. Seus loucos da cabeça. Não sei que, meu, será que é esse tempo aí. Né? As outras pessoas foram aprovadas no teste. Mas é o seguinte, vou parar de gravar aqui um pouco. Na hora que a gente chegar lá, aí eu gravo. Porque tem mais uns 5 minutos ainda pra mim, sabe? Beleza. Então, vou parar de gravar aqui. Então, eu vou parar aqui. A gente parou, tá? Beleza, você já dirigiu correndo assim alguma vez ou não? Olha, não nessa velocidade, eu acho, hein? Não, porque o lugar ali é, tem que tomar cuidado, tá? Tá. Tipo, a gente tá indo fazer esse teste aí, mas... Assim, você me assusta? É, tem que tomar cuidado, sabe? Porque, tipo, não dá nada errado, sabe? Se não, depois, aí acontece alguma coisa. Vixi, aí, complicado, né? Aí, chegando lá, nós colocamos pra gravar. Vou colocar pra gravar do lado de fora daí, tá? Tá, então. Pra gente pegar aí... E ver de qual que é. E ver como que vai ser. E ver de qual que é dessa vizinha aí, né? Essa vizinha diz que pilota. Diz que pilota. Ah, acho que vai dar bom. É, eu sei que... O bagulho é doido. O bagulho é doido, o processo é lento. Vamos fazer isso. Acho que não tem maturidade pra você embaixo, não é? Não é? É logo por ali, já. Mas você sabe que não tem rua aqui, né? Então, mas é que dentro do motel, ali atrás tem um negócio ali que é, tipo, que é dar certo, sabe? Você sabe que você tá entrando. É, então, mas aí eu quero ver contigo se você quer entrar lá, se não quer, porque vai fazer o teste lá dentro. Ah, você vai correr com o carro dentro do motel. É. Aí, tem que saber, fala pra mim. Como é que você tá doido, vai entrar no motel? É, meu. Mas que teste é esse que você não tá me explicando? Ah, sei lá, não é pra um teste... Ah, eu tô até saindo aqui. É pra um teste prático, sabe? Ah, entendi. Você quer entrar no motel... É, então, pra um teste prático... Ô, Mike, mas eu acho que você tá me entendendo errado, a gente é amigo. Não, mas é que tá, tipo, eu acho que, sei lá, de repente, entrar... Não, quando você falou teste, é teste, tipo, correndo com o carro, esse daqui... Sei lá, o que você acha? Tá doido, ó. Sei lá, pensar de uma forma, tipo, assim, sei lá, ou dá o desce, ou entra... Ah, como assim, tá louco? Sei lá. Ah, eu já desço, é bom que já tá perto aqui da casa. Sério? Sério. Pô, então, você não vai passar no teste, meu? Mike, mas você tá louco, o teste era, tipo, de carro de velocidade, não tem nada a ver com isso daqui. Então, mas a velocidade tá aí, ó, vamos lá. Tá doido, não? Eu vou descer do carro? Tô falando sério. Ué, mas aí você tem que decidir, eu vou dar o desce. Nossa, Mike, mas você não falou que era desse jeito o teste. Então, mas as coisas tem que ir, uma hora tem que falar, entendeu? Não, não tem como, é assim, eu vou descer do carro. Você falou que o teste era pra gente, tipo, do carro, entendeu? Então, mas aí... Nada a ver, você fala uma coisa, aí chega aqui e você faz outra. Não, mas ali dentro, né, aí vem certinho, entendeu? Eu te explico daí. Ah, entendi, você acha que eu nasci ontem, certo? Vou mostrar meu RG pra você. Não, tem que mostrar pra mulher ali antes de entrar, senão não entra também. Ah, essa é uma engraçadinha, né? Eu vou descer daqui, eu tô falando sério, ó. Então, não vou poder fazer nada, velho. É, ó. Beleza, vamos fazer o que? Ah, aí, você tá falando sério? Eu sei. A gente vai fazer um negócio aqui do carro, aí você pega e entra na porta do motel. Você não... É. Você acha isso engraçado? Tá na sua mão, tá na sua mão, tá na sua mão, você escolhe. Na minha? É. Você não pode fazer essas coisas, você fala que a gente vai fazer uma coisa. Ó, eu vou virar aqui pra você decidir, porque chegou um cara aqui atrás, entendeu? Você tá empacando aqui o negócio, tem que decidir rápido. Ah, eu? É. Não, você pode pegar a porta da saída, já que a gente tá virando aqui. Ah? Ah, a porta da saída, já vamos, já. Não, olha, eu vou entrar de ré aqui, velho. Tá doido. Nossa, mãe, que eu vou te matar se você fizer isso. Não, eu tô indo de ré aqui, ó. Mas aí, decide, Stephanie. Mike, eu tô falando sério, eu vou descer andando aqui? Tá, mas fazer o quê, né? Triste. Você tá falando sério, de verdade, que a gente... Você combinou de fazer o negócio do carro, a gente fez isso? É, ué. Gente, olha, eu tô sendo mal interpretada nessa vida. Eu não tô acreditando, você. Eu vou fazer o quê? Não, você tá me zoando, eu tô apórdia. Ó, saída. Aqui, ó, já sai aqui. Tô brincando com isso, viu? Eu tava... Juro que eu ia descer do carro. Tá zoando mesmo. Ai, ai, eu nem desliguei a câmera. Fingiu, desliguei. Gente. Ficou com vergonha de descer ali? Você não ia descer, né? Você ia ficar pendurado aqui no carro, mas você não ia descer, né? Beleza? Mas o fã ali já falou, iii, o Mark tá me descendo. Aí já tirou, vou botar aqui. Nossa, gente. Não, foi isso que eu pensei. Essa brincadeira. Eu desço do carro, brilhante de pessoa. Alguém que eu conheço. Eu errei. Eu achei que você ia descer. Você atrapou o carinha ali, ó. O carinha aqui, né? Nossa, eu cheguei a tirar o cinto quase. Não sei se... É uma trollagem aí, né, rapaziada? Mano, não sei se... Não sei se ela vai ficar brava comigo. Olha, eu tô até vermelha aqui. Não sei se ela vai ficar brava. Não sei se ela vai ficar brava comigo. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Quem sabe, né? Não faz uma dessas aí com as suas amigas lá, com as outras vizinhas lá, né? De repente, sei lá, vai armar alguma pra trolar elas. Vai armar uma pra trolar elas, hein? Mas não dessa forma, de tal forma. É. Bom, rapaziada. Deixa aí nos comentários aí, mano. Vou fazer o seguinte, velho. Vou dar mais um rolê aqui com a Stephanie aqui, ó. Pra mostrar a potência, tá? Agora você vai deixar o vídeo no carro. Mostrar a potência pra ela. E vocês deixam nos comentários aí o que vocês acharam desse vídeo, beleza? Me segue lá no Instagram. Me segue lá lá. Tá aparecendo aqui em cima. Lembrando que vai ter o sorteio da XJ6 lá no meu perfil. Então, não esquece de ir lá me seguir pra você participar e poder ganhar uma XJ6 de graça, beleza? Bom, foi no Nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Ui. E até a próxima.